Exato, entendeu? Pô, esse gol do Davi Luiz, pô, é pra você dar 50 voltas no Maracanã, vibrando. Até o Tite vibrou. É, até o Tite, exatamente. Agora, é um Flamengo na base da alma, na base do coração, da vontade, da dedicação. Era isso que o torcedor do Flamengo exigia, cobrava e pedia no time do técnico Tite. E acho que essa é a grande novidade, né? O time que se entregava no sentido de jogar a toalha, agora não se entrega no sentido de não desistir do gol até o fim. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras, nação! Vamos acompanhar aí a mídia repercutindo aí a vitória do Flamengo, a vitória do líder do Campeonato Brasileiro, que foi na raça, na alma, na vontade e na força de sua torcida dentro do Maracanã. Vamos acompanhar aí, crédito ao pessoal da UOL Esporte, Placar TV e Jovem Pan Esporte. Se possível, nação, já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo! Exatamente, dois jogos muito importantes para o Flamengo. Primeiro pelo contexto de muitos desfalques do Flamengo, né? Por causa da Copa América. E contra adversários direto na luta pelas primeiras posições. Então, de fato, assim, acho que a melhora do Gerson foi um grande reforço para o Flamengo, digamos, nesse ano, né? Porque depois que ele voltou do problema de saúde, melhorou muito o nível do time. E são pontos preciosos aí para o Flamengo, que certamente na final da conta ali, na 38ª rodada, vão fazer diferença esses pontos. Vem ganhar esse campeonato por dois, três pontos, a gente vai lembrar desses jogos aí. Aliás, ontem foi desenhada para o torcedor do Flamengo, né? Foi. É um encerramento da rodada. Flamengo líder, deixando para trás o Botafogo, que é um rival local. E na zona de rebaixamento, Vasco, Fluminense, e acho que até o Corinthians, viu? E vai enfrentar o Fluminense no final de semana. E o Grêmio do Renato Gaúcho. E o Grêmio do Renato Gaúcho. Foi a rodada perfeita. O Flamenguista, ontem, ele se esbaldou. Flamenguistas da redação aqui, a gente já está tendo que aturar. Tem que aturar, né? O Cezinha hoje estava demais. Veio com musiquinha. Aí o gol, ó, veio uma falta nos acréscimos. Sobe o Davi Luiz e faz o gol e explode de alegria e tal. Não é aquela coisa. Qual é o que me chama também? Exato, entendeu? Pô, esse gol do Davi Luiz, pô, é para você dar 50 voltas no Maracanã, vibrando. Até o Tite vibrou. É, até o Tite, exatamente. Até o Tite. O Tite entrou, você viu, ele entrou no campo. Foi lá, mancando. Mas com a seleção ele já fez isso, né? Durante a Copa do Mundo também. Ele era efusivo para comemorar os gols da seleção. Então, assim, o importante é que o Flamengo tem somado pontos para gerar essa, entre aspas, gordura que a gente fala no futebol. Para quando a cavalaria voltar, o time de novo está encorpado para chegar com força para se manter nessa briga de Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer? Flamengo e Palmeiras vão abrir e vão disputar o título. E outra, e outra, o importante é, esse período para o Flamengo ganhar essa confiança de elenco, porque daqui a dois meses tem Libertadores. E é justamente o tempo em que o Flamengo tem agora, sem os desfalques, aliás, com os desfalques, para deixar esse time num padrão de jogo tático, alinhado, para quando os caras chegarem, se encaixar e o Flamengo aí passar a depender do lado técnico, né? Não é que a cavalaria, usando a sua expressão, vai chegar e o Flamengo está lá no meio da tabela. Puxa, agora nós vamos ter que correr dobrar, hein? Não. Não tem que jogar o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, não. Os caras estão desempenhando a ponto do Flamengo ser hoje o líder do campeonato. Zé, foi um jogo nivelado por cima, é porque o Flamengo também está jogando com o time B menos, né? Não está jogando com o time AA, não está jogando com o seu time principal. E eu diria até que é um Flamengo que começa a respirar, a voltar a resgatar o espírito daquele Flamengo que o torcedor rubro-negro cobrava do técnico Tite. Foi o Flamengo avassalador na vitória contra o Vasco da Gama, que hoje demitiu o Zé Daboi, no técnico dele, né? Foi o jogo na base da garra da vontade do coração, aquele empate contra o Atlético do Paraná, lá em Curitiba, onde o Flamengo sofreu durante muitos anos, mas ao longo desses últimos mais recentes, tem tido um retrospecto bastante favorável e hoje na vitória contra a equipe do Bahia. O Flamengo, repito, está jogando com o time B menos por conta, eu diria inclusive que o Flamengo deveria parabenizar a CBF por tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, temos a honrosa Copa América, mas ao mesmo tempo o Campeonato Brasileiro está rolando. Então, você acaba diminuindo as distâncias, o gap vai se reduzindo, a boca de jacaré vai encolhendo, viu, meu caro Pipiano? E aí, o dente daquele predador, ele fica menos afiado. É capaz de o Bahia fazer o que fez hoje aqui no Maracanã, tendo 65%, 64% de posse de bola contra 34%, 35% do rubro negro carioca, 36%, dependendo aí do recorte, dependendo do olhar aí também da fotografia. Agora, é um Flamengo na base da alma, na base do coração, da vontade, da dedicação. Era isso que o torcedor do Flamengo exigia, cobrava e pedia no time do técnico Tite. Se não dá na base do talento, porque eles não estão presentes, não estão disponíveis, que seja justamente através dessa intensidade, da briga, da luta, da verve, marcas que eternizaram o rubro negro carioca, que é líder, mais uma vez, do Campeonato Brasileiro. Saiu o gol do Davi Luiz no finalzinho da partida. O time está bem remendado, num cenário como esse, você não pode ficar também querendo expectativa de atuações sensacionais. Aliás, só o Flamengo é cobrado do futebol brasileiro por atuações sensacionais. Os demais basta vencer. O Flamengo tem duas cobranças, vencer e jogar bem. Cobrança da torcida e de boa parte da mídia. Isso é muito claro para mim já há algum tempo, eu já falei isso várias vezes. Nesse momento não tem como fazer esse tipo de cobrança. É esperar que o time faça jogos competitivos. O Antetec fez um jogo competitivo, um jogo diferente, mais reativo. O Bahia gosta de ficar com a bola. Então, era muito claro que o Flamengo ontem não fazia a questão de brigar pela posse de bola. Eu achei a medida correta, porque você tem um jogador improvisado, um time com dois pontos, um time de velocidade, você não vai brigar pela posse. Na hora do gol do Gerson, o Flamengo tinha 28% de posse de bola. Eu não lembro do Flamengo com 28% de posse de bola do Maracanã. Mas eu acho que era o jogo mais viável naquele cenário. O Bahia teve muita posse, mas pouca efetividade, não criava tanto. Muito tempo com a bola, mas criava muito poucas oportunidades de gol. O jogo foi bem equilibrado no primeiro tempo. No segundo, o Tite mexeu, o time ficou mais agressivo. Teve mais presença no ataque. O Gerson jogando muito bem no meio, depois pela direita. O David Luiz também liderando ali a defesa, ganhando várias bolas pelo alto e interceptando vários cruzamentos. E aí o Flamengo consegue o gol no final da maneira que tinha conseguido no Paraná, lutando até o fim. Que acho que essa é a grande novidade. O time que se entregava no sentido de jogar a toalha, agora não se entrega no sentido de não desistir do gol até o fim. Isso é uma novidade, depois de vários momentos com o modo banana acionado no ano passado, com atuações ridículas, eliminações vergonhosas, 20 derrotas. Os jogos que dava para reagir e que não reagia. Isso acho que é uma grande notícia para o torcedor. Agora, nesse momento, são nove jogos. Dois se passaram, faltam sete. Nove pontos, ganhou sete. Se ficar nessa média, está excelente. Vai chegar ao final da Copa América brigando pela liderança do campeonato, o próximo dela. E é o que importa. Tainação, concordo com o Mauro César e concordo com esse finalzinho. O Flamengo tem que se manter ali na parte de cima, se possível. Se manter na primeira colocação, onde está nesse momento, na liderança, será melhor ainda. Até a volta da cavalaria, como estão dizendo por aí, né? Até a volta dos uruguaios, dos chilenos, porque aí sim o Flamengo vai estar mais forte com seu elenco completo para brigar pelo título do campeonato brasileiro. E eu achei interessante, quando o jogo terminou ali, que a garotada entrou em campo para abraçar o Davi Luiz. O pessoal saiu do campo ali. Isso mostra muito o que ele tem feito dentro do Flamengo, o que ele tem conversado com essa garotada aí que está subindo para o profissional do Flamengo. É algo que ele vem conversando sempre ali na zona mista sobre esse trabalho que ele tem feito mentalmente, podemos dizer assim, no Flamengo. Nação, deixe seu comentário abaixo aí. É muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri